Nós queremos resolver esta integral aqui. Ou seja, a integral fechada de cotangente de z sobre z ao longo do círculo definido por módulo de z igual a 1. Vamos reescrever o integrando da seguinte forma. Agora, cotangente de z é cosseno de z sobre seno de z. Então, aqui nós temos cosseno de z sobre z seno de z. As singularidades de f de z ocorrem em z igual a zero e pontos onde seno de z é igual a zero. A singularidade z igual a zero certamente está dentro do contorno definido pelo círculo unitário. Então, digamos que este aqui é o plano complexo. Este aqui é o caminho módulo de z igual a 1 orientado no sentido positivo, como normalmente se supõe. E aqui está a singularidade z igual a zero. A próxima singularidade, ou as próximas singularidades, seriam encontradas em z igual a mais ou menos π, que são pontos que fazem com que seno de z seja igual a zero. Só que, certamente, elas estão fora deste contorno. Portanto, nos interessa somente a singularidade z igual a zero. Então, este aqui é o nosso polo de interesse. Nós temos que determinar a ordem do polo. Notemos o seguinte. Z vezes seno de z pode ser escrito como z vezes a série do seno, que é z menos z³ sobre 3 fatorial mais z na quinta sobre 5 fatorial e assim por diante. O termo de ordem mais baixa é da ordem de z². Isso significa que z igual a zero é um zero de ordem 2 de z seno de z. E, além disso, como o cosseno de z em z igual a zero é 1, isto implica que zero é um polo de ordem 2 de f de z. Portanto, a nossa integral pode ser determinada a partir da seguinte relação. Ou seja, ela é igual a 2πi vezes o resíduo do integrando em z igual a zero. Basta lembrar agora que o resíduo da função f de z em z igual a zero, como z igual a zero é um polo de segunda ordem, é dado pela seguinte expressão. Eu deixo como exercício a verificação de que isto é igual a zero. Nós vamos agora ver como resolver este problema de outro jeito. Vamos experimentar escrever a nossa função que aparece no integrando como uma série de Lohan em torno de z igual a zero. Ou seja, nós vamos expressar cosseno de z sobre z seno de z desta forma. Nós já sabemos que z igual a zero é um polo de ordem 2 de f de z. Portanto, a série começa com uma potência z na menos 2. portanto, eu posso tirar estes três pontinhos aqui. Agora nós escrevemos cosseno de z é z vezes seno de z vezes a nossa série. do lado esquerdo. nós temos a série para cosseno de z que é 1 menos z ao quadrado sobre 2 mais z na quarta sobre 4 fatorial e assim por diante. Isto é igual a z vezes a série para o seno que é z menos z ao cubo sobre 3 fatorial e assim por diante vezes a nossa série. Vamos agora desenvolver este lado direito. Isto pode ser reescrito como z menos z ao cubo sobre 3 fatorial vezes agora b2 vamos multiplicar esta série por z então aqui eu tenho b2 sobre z mais b1 mais a0z mais a1 vezes z ao quadrado e assim por diante. Determinemos alguns termos aqui neste lado direito. em primeiro lugar o termo constante então nós temos z vezes b2 sobre z me dá b2 o próximo termo envolve uma potência de z somente então eu tenho mais b1 vezes z o próximo termo já envolve z ao quadrado então eu tenho aqui a0 vezes z ao quadrado agora a próxima potência é também z ao quadrado então é menos b2 sobre 3 fatorial z ao quadrado e assim por diante. As próximas potências são de ordem superior. Notemos que a série no lado esquerdo desta equação não contém nenhum termo da forma constante vezes z. Isto implica que obrigatoriamente b1 é igual a zero. Como a nossa integral é igual a 2π vezes i vezes o resíduo de f de z é igual a zero que é exatamente b1 a integral vale zero. portanto nós concluímos que a integral fechada ao longo do caminho módulo de z igual a 1 de cotangente de z sobre z é igual a zero. é igual a zero. Obrigado.